Música 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 Eu sei que eu vi, isso te dói Você tentou me usar de brinquedo Mas eu não faço parte da tua story Toda essa jóia que eu vou ter no teu pescoço Vê se para, eu te vou no store Segue teu caminho Vem saber se seja melhor Antes eu era ruim, ruim, ruim Agora eu tô bem pior Eu nem quero mais bombar Traz um Jack que eu vou derrubar Comemora que tu não enche mais no meu saco Por foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Você não gosta de reclamar Imagina se um dia ela entasse e mexesse na minha galeria Não, não Um adentino, um adentino, um adentino, um adentino Eu já sou mais um bagulho, bagulho, bagulho Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Você queria mesmo que eu ligasse Se fudeu, eu não vou fazer isso Me casei de compromisso Se este é peor eu dou um sumiço Você não está por tudo, eu não vou ligar Eu não sei o que eu vou ligar Música Kiss me hard before you go, summertime sadness I just wanted you to know, baby you're the best I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh I'm feeling ill, let's take tonight Cruisin' down the coast, goin' by my inner Got my glass, baby, by my heavenly side I know if I go, I'll die happy tonight Oh, my God I feel it in the air Tell us I'm wise Above, oh, sizzling like a snare I'm on fire I feel it everywhere Nothing scares me anymore Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That, baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Oh, 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 oh Think I'll miss you forever Like the stars, miss the sun in the morning sky Later's better than ever Even if you're gone, I'm gonna drive I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, 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 oh Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That, baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh What if you do What if you do What if you do What if you do Can you do Any kind of hype Because you're like I Can I Can I Why